A CIDADE NO BRASIL BIT A BIT Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Science Beats. Neste mês, vamos falar sobre a utilização de modelos de inteligência artificial para reconhecimento facial. Em agosto de 2023, chegavam-nos notícias do outro lado do Atlântico que davam conta de que uma mulher de 32 anos chamada Portia Woodruff havia sido erradamente detida devido a uma falha na tecnologia de reconhecimento facial da polícia de Detroit. Segundo a imprensa norte-americana, tratava-se de sexta pessoa a ser detida de forma indevida por falhas nos modelos de inteligência artificial. Todas pessoas negras. Certo é que vários estudos indicam que existe um problema de viés na utilização desta tecnologia. Um dos exemplos é o estudo Gender Shades, de 2018, que avaliou três algoritmos de classificação de género, incluindo modelos desenvolvidos pela IBM e pela Microsoft. Os três algoritmos apresentaram um pior desempenho em mulheres com tom de pele escuro. Já em homens com tom de pele claro, o erro ficou abaixo de 1%. No início deste mês, a Europa alcançou um acordo para regular a inteligência artificial. Depois de uma maratona de negociações que durou mais de 30 horas, os legisladores da União Europeia, Conselho e Parlamento Europeu convergiram para avançar com aquela que será a primeira lei do mundo a ditar as regras para a utilização de IA. A AI Act prevê, entre outras, a proibição de sistemas de categorização biométrica que utilizem características sensíveis, nomeadamente convicções políticas, religiosas, filosóficas, orientação sexual ou etnia. A exceção vai para o recurso a sistemas de vigilância biométrica para identificação de vítimas ou em casos de crimes considerados graves, por exemplo. Mas porque se verifica este viés, qual poderá ser a solução? É o que vamos descobrir na conversa com Pedro Neto, investigador do Inesctec. Olá, Pedro. Olá, Silvia. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada mais uma vez por teres aceitado o convite para participar no Science Beats. Eu sei, Pedro, que te tens dedicado ao estudo destes algoritmos de reconhecimento facial e tiveste até recentemente um estudo premiado numa conferência internacional. Sobre o qual te vou perguntar também mais à frente. Mas começo por te pedir que nos expliques como funcionam os modelos de reconhecimento facial e em que contextos são atualmente utilizados. Podes dar-nos alguns exemplos? Sim, Sofia. Olá. Em primeiro lugar, gostaria de te agradecer pelo convite para estar aqui no Science Beats e para discutir este tópico que não é normalmente discutido em praça pública, tal como outros tópicos associados com a inteligência artificial. Voltando à tua questão e falando aqui um bocadinho dos algoritmos de reconhecimento facial, eu vou optar por dividir a resposta em dois pontos. Certo. O primeiro ponto será a aplicação destes algoritmos, onde é que os vemos nos dias 2, e o segundo ponto será o funcionamento e o desenvolvimento dos mesmos. Ok. Uma primeira aplicação dos mesmos, e talvez a mais comum, está nos nossos telemóveis. Temos, por exemplo, o Face ID da Apple, que todos os dias nos permite pegar no telemóvel, olhar para o ecrã e rapidamente termos acesso aos nossos dados. E também permite que outras pessoas, quando olham para o nosso telemóvel, não tenham acesso aos nossos dados. Um segundo ponto que aqui temos é que, por exemplo, estas aplicações como o Face ID não têm algumas pressões que existem noutro tipo de aplicações. Podemos, por exemplo, ver que quando o algoritmo ou quando o modelo falha a reconhecer a nossa cara, nós podemos sempre tentar uma segunda vez e raramente ficamos chateados ou importunados por o algoritmo ter falhado naquele momento. Para além disso, estão implementados num iPhone, que é um dispositivo com alguma capacidade de computação, em comparação com outros dispositivos que temos, por exemplo, em câmeras de segurança e afimismo. Uma outra aplicação que liga um bocadinho ao Face ID é o controle de acesso no geral. Temos, por exemplo, o controle de acesso a sistemas que nos estão fechados a certas pessoas. Temos controle de acesso no aeroporto quando usamos o nosso passaporte, ou seja, há uma máquina preparada para analisar a foto do nosso passaporte e a nossa cara no momento em que estamos a apresentar o passaporte. E coisas assim que permitem limitar determinados acessos a algumas pessoas. O que podemos notar aqui, e que é particular, é que normalmente estes sistemas funcionam a pedido, ou seja, conseguem ter uma capacidade de computação ligeiramente superior, porque nós podemos dizer quando queremos que eles nos façam o reconhecimento biométrico. Também temos uma terceira aplicação que já funciona de forma diferente, ou seja, está ativamente à procura de fazer o reconhecimento biométrico, que é a aplicação da segurança. E podemos ter, por exemplo, uma fábrica com uma câmera que está preparada para detetar as pessoas e quem são as pessoas que andam à volta do edifício, ou que entram até no edifício. E podemos ter até edifícios do governo e coisas similares que estão a tentar implementar este tipo de acessos. Isto já exige uma maior capacidade de computação, ou modelos ligeiramente mais simples, porque estamos a tentar fazer uma verificação e um reconhecimento ativo, constantemente a tentar detectar se estão lá pessoas. Idealmente sim, se estão lá pessoas, quem é a pessoa e esse tipo de tarefas. Para além disso, temos algumas aplicações que surgiram com o Covid, nomeadamente aplicações de saúde. Por exemplo, se a pessoa está a utilizar máscara numa zona que é obrigada a utilizar máscara, se a pessoa não está a utilizar máscara, ou até algumas pequenas coisas, por exemplo, um trabalho que estamos a desenvolver neste momento no grupo, que é a detecção de dor através de expressões faciais. Para além disso, depois temos aqui alguns outros pontos, que vão de áreas mais restritas, como a banca, ou até de áreas mais leves, como o check-in em determinados hotéis. Pelo meio, acabámos por ter, então, a utilização destas tecnologias no sistema jurídico, como vimos o incidente infeliz no início da introdução, em que não temos aqui um meio termo para erro. Ou seja, não há nenhum erro que seja aceitável neste tipo de aplicações. Especialmente se for um erro que está especialmente associado a uma determinada etnia, ou a um determinado tom de pele. Depois, voltando à segunda parte da questão, e neste caso, a como funcionam estes algoritmos, eles são, neste momento, houve tempos em que não foi assim, mas neste momento eles são, na sua base, algoritmos de Machine Learning e Deep Learning. E tal como todos os algoritmos de Machine Learning e Deep Learning, estão divididos em duas fases. Uma fase de treino, que é feita por nós, investigadores, e uma fase de inferência, que é feita no mundo real, com utilizadores reais e pessoas reais. Tipicamente, na fase de treino, o que nós fazemos é tentar que o modelo consiga aprender, através dos dados, ou seja, de milhões de caras e milhares de identidades diferentes, a distinguir as pessoas e a identificar corretamente as identidades. No caso da inferência, nós tentámos que isto seja feito no mundo real. Com uma particularidade que distingue estes métodos dos métodos tradicionais de Deep Learning para classificação, é que nós treinamos para um determinado conjunto de pessoas, de identidades que conhecemos, mas no mundo real vamos estar sempre a ver pessoas que não conhecemos e que não estavam presentes nos dados. O que é um bocadinho diferente do que vemos nos outros modelos, onde o número de classes normalmente é estanque. O que nós fazemos aqui, acabamos por tratar estes modelos como um problema aberto, um problema em que, em vez de utilizarmos o método de classificação final da nossa rede neuronal, nós utilizamos uma comparação entre as features, que são as características extraídas pelo nosso modelo da face que lhe é apresentada, e comparamos um conjunto de características com outro conjunto de características. No entanto, tal como a maior parte dos modelos de Deep Learning, estas características não são interpretadas por nós, são características que são opacas, o modelo em si funciona como uma caixa negra, e acabamos de fazer a comparação sem ter a noção completa de todas as características que são a ser utilizadas e quais é que são as mais importantes para a decisão. Podemos estar a utilizar características que são mais ou menos relevantes, dependendo do sujeito que estamos a tratar. Uma particularidade e algumas, antes de avançarmos, alguns pontos interessantes. Tipicamente, nos modelos atuais, nós já conseguimos treinar com cerca de 5 milhões de imagens diferentes, de faces diferentes, e de cerca de 85 mil identidades, o que nos permite já ter alguma abrangência, mas nunca a diversidade que desejaríamos. Para além disso, só tocando aqui também em algo que foi dito na introdução, que passo a citar, o acordo prevê, entre outras, a proibição de sistemas de categorização biométrica que utilizem características sensíveis e aqui gostaria de reforçar que estes algoritmos, tal como um algoritmo típico de Deep Learning, não recebe características discriminadas, no sentido, não recebe a informação se a pessoa é uma mulher, se é um homem, se é etnia ou nada que se assemelhe. O problema está nas características que nós não conseguimos interpretar e que serão extraídas, que podem ter e usar essa informação para uma tomada de decisão. Eu, mais à frente, vou perguntar, porque esse foi também o objeto do estudo que há bocadinho referi, que foi premiado numa conferência internacional, mas antes disso, e Pedro, porque sei que tens vindo a trabalhar nesta área, qual é que foi o desafio que te levou, em verdade, pelo estudo destes algoritmos que são utilizados para reconhecimento facial? Eu confesso que sou uma pessoa tipicamente curiosa e achei que este era um problema que é real, afeta a vida das pessoas e limita o impacto de uma tecnologia que poderá vir a ter um impacto bastante positivo, tornando-a uma tecnologia que poderá ter um impacto nefasto na vida das pessoas, especialmente nestas minorias e nestas pessoas que não estão tão representadas nos nossos conjuntos estados e afins. Para além disso, na literatura científica, na comunidade e mesmo em alguns especialistas da indústria, há uma tendência para minimizar este problema. E de que forma é que as pessoas minimizam este problema? A tendência que existe é reduzir o problema a uma simples questão de balancear as pessoas, as identidades que existem em conjuntos de identidades de determinadas etnias com tamanho igual. O que nós vimos é que isto não é realmente eficaz na prática. vimos-o neste trabalho premiado que isso não acontece e temos outro trabalho em linha e a ser neste momento desenvolvido que mostra que há formas mais inteligentes de fazer esta seleção e que conseguem mitigar o viés de forma mais eficaz. Este trabalho foi premiado na Conferência Internacional BioSig, acho que é assim, estou a pronunciar corretamente. Precisamente. foi distinguido com, aliás, com um Best Paper Award e vocês apresentam os resultados deste estudo que concluiu que a utilização de modelos de inteligência artificial, no caso, comprimidos, podem resultar então neste viés racial. Pode-se explicar-nos, Pedro, que trabalho é que desenvolveram? Quais foram os principais resultados que conseguiram? Sim, Sofia. Este ano tivemos a agradável notícia de sermos premiados com o Best Paper Award no BioSig e, para aqueles que não conhecem, o BioSig é uma conferência especializada em biometria. Acontece todos os anos em Darmstadt e tem a particularidade de 99% da audiência ou alguma probabilidade assim perto ser especializada e trabalhar em biometria há muitos anos. e nós neste estudo que apresentámos lá nós tentámos dividi-lo em três grandes partes. Na primeira parte tentámos perceber como é que os modelos de dimensões reduzidas se comportavam face aos modelos de dimensões superiores ou ligeiramente mais complexos em termos de performance e viés racial. Eles já tinham sido estudados a nível de performance global, nunca tinham sido estudados de forma a categorizar cada uma das etnias separadamente e perceber como é que seria a performance nos grupos étnicos em separados. Uma pequena ressalva também aqui porque quando falámos em viés de etnia ou viés racial aqui em biometria não estamos a falar de uma pessoa caucasiana versus uma pessoa negra. Aqui o nosso problema é quando falámos em distinguir duas pessoas negras ser extremamente mais difícil do que distinguir duas pessoas caucasianas. Isto é que é o nosso problema e isto é o que leva a que pessoas negras sejam erradamente acusadas de terem cometido algum delito quando há uma filmagem de determinada pessoa negra a fazer ou a cometer o delito. A confusão entre pessoas dentro da mesma etnia é muito superior. Então nós fizemos e conduzimos este estudo em cinco modelos diferentes uma MobileNet MobileFaceNet uma ResNet 18 uma ResNet 34 uma ResNet 50 e uma ResNet 100 e como esperávamos o que aconteceu foi que a MobileNet além de ter uma performance bastante inferior à ResNet 100 ou seja o modelo menos complexo tinha uma performance muito inferior ao modelo mais complexo tinha também um viés muito superior em comparação. Posso dar aqui alguns exemplos eu estive a verificar os dados antes de vir cá e só para dar alguns números mais concretos no modelo mais complexo nós tínhamos uma performance de 99.65% em pessoas de tom de pele mais claro versus uma performance de 99% em pessoas de tom de pele mais escuro. No caso do modelo menos complexo a performance de tom de pele mais claro era apenas de 95.18% mas o mais chocante é que a performance em pessoas de tom de pele mais escuro era de apenas 90.22% e apesar de no primeiro temos uma diferença de erros relativos superior no segundo temos uma disparidade brutal nos dados. De seguida o passo que nos surgiu foi saber se pegando nestes modelos mais complexos e se os comprimíssemos como é que se comportaria o viés dos nossos modelos já existem alguns estudos na compressão dos modelos a tentar reter ou que tentam reter alguma da performance geral dos modelos não existia nenhum estudo a avaliar a performance em determinados grupos étnicos destes modelos quando comprimidos quando falo em comprimir um modelo falo em quantizá-lo em diminuir o número de bits necessários para representar cada um dos parâmetros do modelo por exemplo tipicamente os modelos têm milhões de parâmetros e cada um destes parâmetros é representado com 32 bits nós neste caso quando os quantizamos tentamos representá-los quer com 6 quer com 8 bits para reduzir significativamente a memória e o custo computacional destes modelos neste caso infelizmente depois de fazermos os nossos testes de quantizarmos os nossos modelos o que verificámos é que o modelo mais complexo descia em termos de performance ao nível do modelo menos complexo quando não quantizado e o viés subia para valores semelhantes àquele que tínhamos inicialmente com o modelo menos complexo ou seja usar modelos simples inicialmente ou quantizar modelos complexos levava à mesma solução levava a um viés significativo entre diferentes grupos étnicos na terceira parte o que nós tentámos verificar foi se utilizando um dataset balanceado para o treino também se conseguíamos mitigar esta questão nós conduzimos o teste esperámos que os resultados fossem melhores e eles foram melhores no entanto continuámos a encontrar uma disparidade significativa entre não tão grande como tínhamos previamente mas significativa entre o melhor grupo étnico e o pior grupo étnico neste caso entre os caucasianos e as pessoas negras sabendo que esta compressão que estes algoritmos comprimidos levam uma taxa de erro superior na identificação porquê que são usados? Infelizmente devido ao seu tamanho como tinha dito na ordem dos milhões de parâmetros e à sua exigência computacional é-nos complicado fazer a distribuição destes algoritmos destas redes neuronais em sistemas tão pequenos como câmeras de videovigilância ou mesmo os sistemas que temos nos aeroportos além dos custos energéticos que teria correr estes modelos complexos diariamente bastantes vezes ao dia ou milhares de vezes ao dia temos também os recursos computacionais e de memória que estes próprios dispositivos exigem daí temos duas opções usamos modelos tipicamente pequenos que já vimos que tinham um viés maior ou arranjámos uma forma melhor de comprimir os modelos que já temos ok mas este estudo também vos deu aqui algumas pistas sobre uma possível solução para tentarmos mitigar o viés que pode passar e agora vou recorrer aqui à cábula pela utilização de um dataset sintético de faces de que forma Pedro? O processo de quantizar os modelos não só requer uma conversão num número menor de bits mas também existe que seja feito um ajuste dos parâmetros posterior e este ajuste normalmente nós fazemos com o dataset de treino que utilizámos inicialmente o que nós decidimos experimentar foi utilizar um dataset sintético para fazer este ajuste já tínhamos experimentado com um dataset balanceado também e então decidimos experimentar desta vez com um dataset sintético o que encontramos foi que efetivamente o dataset sintético quando utilizado para este tipo de ajuste final levava a uma performance superior normalmente e com menos viés quando comparado com a performance da quantização utilizando os dados de treino ou até os dados balanceados na verdade não temos e gostaria dizer que temos uma razão muito forte para isto acontecer temos algumas teorias não temos uma compreensão total do porquê disto acontecer o que nós achamos é que a geração de dados sintéticos não é perfeita e eles ainda são detectáveis por outros sistemas o que significa que eles deixam algumas pistas na imagem do facto de terem sido gerados por outros modelos de inteligência artificial a nossa pista ou o que nós achamos que poderá acontecer é que estas pequenas pistas que existem na imagem podem ter ajudado ou ser consideradas fora da distribuição original dos dados em que foi treinado e ajudar a que o nosso modelo se torne ligeiramente mais robusto por estar a ser ajustado com dados ligeiramente fora da distribuição original para além disso uma coisa que é realmente surpreendente em comparação com o treino com os dados reais é que tipicamente se nós treinamos um modelo de reconhecimento facial do início ao fim com dados sintéticos os resultados não costumam ser muito bons costumam ficar bastante aquém de quando treinamos com dados reais por isso o sucesso dos dados sintéticos nesta pequena tarefa é realmente surpreendente e mais uma vez é agradável de ver numa área que tem tido alguma evolução não tanta quanto gostaríamos E vão continuar a trabalhar nessa linha? Sim nós neste momento temos um trabalho nesta linha como já tinha dito um trabalho que ajuda a selecionar os melhores exemplos no futuro poderemos utilizar esse trabalho também para criar datasets híbridos misturando dados sintéticos e reais sim em que temos os dados reais selecionamos os melhores e depois temos algum modelo degenerativo que hoje em dia estão bastante na moda os diffusion models as GANs por exemplo a gerar faces e selecionaremos aqueles que o nosso modelo ou que a nossa estratégia de escolha de faces disser estes são os melhores os mais apropriados para mitigar o viés certo neste momento és também coordenador de um InescTech Seed Project ou seja um projeto financiado pelo InescTech e é um projeto vou ver se pronuncio também corretamente XAI Bio é assim e que é um projeto que está relacionado com a explicabilidade dos modelos de reconhecimento facial e aquilo que te quero perguntar Pedro é como é que surgiu este projeto esta ideia de submeter-se uma candidatura a esta iniciativa do InescTech e quais são os resultados que esperas poder alcançar com este financiamento Sim o projeto o Seed Project em questão é um projeto que na sua essência está bastante ligado à minha tese de doutoramento a minha tese de doutoramento não é especificamente focada em viés étnico ou viés racial nem em viés de género mas na explicabilidade destes modelos de reconhecimento facial para que possamos então ter aqui algumas vantagens associadas à mesma a ideia principal aqui e que olhamos é que existem muitos mais problemas associados a este tipo de algoritmos que advenham muito da utilização de estratégias de deep learning que vão muito para além dos viés quer étnicos quer de género e o que basicamente temos hoje em dia são sistemas caixas negras não compreendemos não conseguimos sequer perceber se determinada característica está a ser utilizada ou se está a ser utilizada negativamente ou positivamente não compreendemos e isso é um problema é um problema especialmente se tivemos a intenção que após a implementação do RGPD é nos dito que nenhum destes sistemas pode tomar uma decisão sozinha por isso estes sistemas devem ser e na minha ótica deverão ser sempre utilizados como sistemas de suporte ao humano e para tal é preciso que exista uma ponte entre o humano e aquilo que o sistema precisamente neste caso o que nós precisamos é descobrir como explicar ao humano como é que o sistema chegou àquela determinada decisão atualmente os métodos de explicação que existem na minha ótica são fracos nós inclusive temos um artigo que faz esta crítica porque são baseados em gerar mapas que apontam para as zonas mais relevantes da face para aquela determinada comparação na minha ótica esses sistemas são ambíguos eu posso olhar para uma zona highlighted por exemplo nos olhos de uma pessoa que está a usar óculos e achar que o modelo decidiu x coisa porque a pessoa estava a usar óculos outra pessoa pode chegar e olhar e dizer não o modelo decidiu aquilo porque está enganado porque há um reflexo nos óculos da pessoa na verdade não nos diz nada mostra-nos onde poderá estar o problema ou onde poderá estar a zona de interesse mas não nos diz nada em concreto sobre ela então o que nós procuramos com este projeto obter é tentar de alguma forma dar uma explicação criar esta ponte de forma semântica ou seja com informação que o humano consiga compreender facilmente de forma não ambígua de forma que o humano saiba que aquilo é aquilo não há margem para dúvidas e que de forma que possa ser rapidamente entendida e compreendida pelo humano digamos que estamos num aeroporto temos um sistema que dá problema há uma reclamação o cliente não está à espera de ficar duas horas à espera que o humano interpreta a decisão a decisão e a explicação deve ser dada para o humano e o humano deve rapidamente conseguir concordar ou discordar da máquina pronto e isto é especialmente grave em determinados contextos se olharmos por exemplo ao contexto Face ID como falámos no início se o meu telemóvel disser que eu não sou eu eu vou tentar outra vez e não tenho problema algum agora se olharmos para um contexto jurídico se alguém me chamar a tribunal porque eu aparentemente estou em determinada imagem de um assalto a um banco por exemplo eu vou ficar muito intrigado se efetivamente não tiver sido eu a estar presente naquele momento e nesses momentos é importante que exista esta ponte para que possamos defender quem deve ser defendido e compreender rapidamente como é que estes modelos chegaram a determinada decisão Nesse aspecto jurídico que é essa área que é uma das mais críticas diria e do que estive a ler sobre o assunto até me parece que em matéria de reconhecimento facial as opiniões dividem-se muito entre ou proibimos ou regulamentamos isto de uma forma genérica claro mas na tua opinião Pedro o que é que o futuro desta tecnologia nos pode reservar? É uma questão complicada eu concordo que efetivamente e cada vez mais notoriamente o reconhecimento facial é um tópico tabu não consigo especificar claramente ou não me é claro qual será a melhor abordagem entre proibir ou regulamentar mas acho que há uma linha tênue entre as duas e que nós investigadores podemos ajudar a definir os contornos dessa linha e o futuro da tecnologia no entanto o que acho que não deve existir é a negligência da parte dos investigadores do tópico mesmo quando da proibição do mesmo a nível digamos por exemplo da Europa e a minha questão é muito na base de a tecnologia já existe a tecnologia está errada tem problemas mas já existe e nem estes problemas têm sido impeditivos de termos esta tecnologia distribuída em sistemas judiciais como aqueles que nós já vimos ou em sistemas de segurança e afins por isso na minha ótica nós não devemos negligenciar a tecnologia devemos focar-nos em resolver os problemas de uma tecnologia que está aqui provavelmente irá ficar e que teremos que aumentar o potencial benefício e diminuir ao máximo o risco associado a esta muito muito obrigada Pedro obrigado eu Sofia hoje ficamos por aqui voltamos em 2024 com mais uma conversa sobre ciência tecnologia e inovação até lá acompanhem-nos através do nosso website newsletter e redes sociais deixem o vosso feedback e façam-nos chegar sugestões de temas que gostariam de ver transformados em conversas aqui no Science Beats fiquem bem e até ao próximo episódio it's not rocket science it's one small step for man one giant leap for mankind monitoring o o o o Legenda Adriana Zanotto